Você está na O Dia TV, canal 23.1, afiliado à Rede TV aqui no estado do Piauí. Esta é a segunda edição do seu jornal, o Dia News. Muito obrigado pela sua audiência, tá bom? Lembrando a você que a partir da próxima segunda-feira, dia 20 de agosto, nós da O Dia TV vamos dar início a uma série de entrevistas com os candidatos ao governo do estado do Piauí, já nas próximas eleições do ano de 2018. Nós começamos este projeto entrevistando o candidato Doutor Pessoa. Esta série, na realidade, a ordem das entrevistas, ela vai seguir a ordem alfabética dos nomes dos candidatos. Essa entrevista você vai conferir ao vivo na primeira edição do seu jornal, o Dia News, sempre a partir das 12 horas e 30 minutos aqui no seu canal 23.1. As entrevistas vão ser reprisadas aqui no seu segunda edição. Então não perde este encontro, a partir da próxima segunda-feira, até o dia 31 de agosto, todo dia teremos um candidato ao governo do estado. Lembrando, nossa primeira entrevista a partir de 12 horas e 30 minutos será com o Doutor Pessoa. Você não pode perder. Ao vivo no primeira edição e reprisado aqui no seu jornal, segunda edição, o Dia News. E agora eu quero chamar uma matéria bastante interessante. Você vai conferir o trabalho do piauiense Rick, que trabalha com biscuit. Ele que já mandou obras de arte até para a cantora Ivete Sangalo. Vamos conferir um pouco do trabalho dele. Esse personagem, com turbante, colorido, cantor e baiano. Lembra alguém? E esse sertanejo, com sanfona, loiro e olhos azuis. E essa com cabelo cor-de-rosa, que são inconfundíveis. Carlinhos Braut, Michel Teló e Carol Conká são algumas das esculturas feitas com biscuit que estão fazendo sucesso entre os famosos. Os traços, as cores, os brilhos e toda a caracterização chamam a atenção. Em algumas, tem direito até a cílios postiços, como é o caso da cantora Ivete Sangalo. O biscuit deixou de ser um artesanato simples. O mercado se reinventa e profissionais buscam aperfeiçoamento na técnica. Como é o exemplo do Rick. O biscuit, muita gente vê até como um termo pejorativo para algumas coisas. Ah, biscuit aí vê de uma forma menor. Então, eu via assim também. Na minha adolescência, eu não via potencial no biscuit. Eu não acreditava que dava para ser artista, que dava para levar ideias com o biscuit. E a minha paixão é artesanato. A cada encomenda entregue para os famosos e postagens em redes sociais, as vendas chegam a aumentar 80%. Por mês, são 18 a 20 esculturas produzidas de diversos personagens, religiosos, para casamentos, esculturas com características personalizadas de cada pessoa. O que mais chama a atenção é a maneira para produzir. Um exemplo é o Maurício de Souza. Ele está sentado em uma poltrona com características de um personagem das histórias de quadrinhos, o Coelhinho da Mônica. Toda a divulgação é realizada em redes sociais. O Instagram, biscuit do Rick, já alcança mais de 27 mil seguidores. Dessa forma, a gente fica num contato, um canal mais direto com as pessoas, né? Porque todo mundo usa a rede social, qualquer idade, qualquer público. Mas tudo começou quando o Rick ainda era criança, no mercado central de Teresina. A mãe do rapaz tinha uma loja que vendia produtos para artesanato. E esse foi o primeiro contato com o trabalho manual. Ela vendia o material para quem fazia o artesanato. Então, eu já tinha acesso ao material. Eu comecei a fazer os primeiros cursos de artesanato para aprender a vender. Eu tinha uns 13 para 14 anos, mas eu saia da escola e ia ajudar ela lá na loja. Em abril de 2013, com 21 anos, Rick foi atrás de um sonho nordestino no Rio Grande do Sul. Um sonho de menino, a busca de emprego e independência. Lá eu comecei a... Eu tive um... Uma necessidade de me reconectar com o Nordeste, né? De novo, de me sentir perto das coisas da gente. E aí eu voltei a fazer biscoito. Conheci o meu companheiro, eu aliei o artesanato às técnicas de informática que ele já tinha. E a gente voltou para Timon. O auto-reconhecimento, a busca de origens e a afirmação em ser piauiense e nordestino foram processos que nasceram durante os preconceitos raciais. A lembrança da terra da cajuína cristalina e da infância fez com que Rick recolocasse o biscuit como sua fonte de renda com a abertura de uma empresa virtual. O sucesso começou em junho do ano passado, quando a cantora Ivete Sangalo foi presenteada com produções do artista. Eu vou filmar agora para vocês um presente que eu ganhei de um fã. Tem isso uma coisinha bem feita, com carinho, com amor, com detalhes. Olha, que eu vou mostrar. Olha, na caixinha que ele meteu tem arroba biscuit do Rick. Agora veja, eu, Daniel, Marcelo, Jack, Bombom e Zara. Pensa uma coisa linda no sofá, até o seu pai igual lá de casa. Olha que coisa linda essa boneca. Essa é a boneca minha. Uma boneca linda. E um relatório divulgado pela Guarda Civil Municipal de Terezina revelou uma realidade bastante preocupante. A cada 10 apreensões de pessoas nas operações desta instituição, 8 foram de menores. Confira mais detalhes na reportagem. Os dados são referentes a operações realizadas pela Guarda Municipal de Terezina no período de maio a agosto de 2018. Foram, ao todo, 80 operações. Os casos mais registrados foram de apreensão de drogas e armas em praças e parques da capital. De cada 10 apreensões, 8 foram de adolescentes. Hoje está generalizado. Hoje quem cheira, fuma essas drogas aí, não é só pobre não. O rico também, a gente da classe alta também, a gente está usando essas drogas. Não vamos generalizar que é só o pobre, que é o preto que usa não. Todo mundo, muito jovem da classe alta também está usando também esse tipo de droga. Você vai para a central, para a cidade de Fragão, levar, lá de 10 procedimentos, a maioria é adolescente. Foram 71 papelotes apreendidos com drogas. Maconha, crack e cocaína são os entorpecentes de maior circulação. 63 armas brancas foram apreendidas, além de dois simulacros de armas de fogo e uma arma verdadeira. Outra realidade que chamou a atenção foi a quantidade de cachimbos para o consumo de crack. Foram, ao todo, 59 apreendidos. A situação é preocupante e requer ações do poder público. Hoje a droga é o que está matando, tá certo? Então, vamos fazer um trabalho intensificado nessas operações. Inclusive, nós fizemos um trabalho muito bom na Guarda Municipal, juntamente com a Sencaço, o delegado Samuel. Nós fizemos essa blitz, chamada blitz sufoco, que Terezina protege muito bom. Está sendo bem aceito pela população. Juntamente pelo trabalho da Guarda Municipal, o trabalho que a Guarda está fazendo. Operações da Guarda Municipal de Terezina vão ser intensificadas para que esta realidade seja combatida e a sociedade possa ter a sensação de segurança restabelecida. E já no próximo sábado, 18 de agosto, nós teremos um evento aqui em Terezina que mostra muito bem quem é o nosso povo. Foi o projeto que recebeu o nome de Street Store, que foi justamente recolhendo objetos de uso pessoal para doar a quem não tem. Você confere agora mais detalhes sobre este grande projeto na reportagem de Zan Viana. Esta loja de brinquedos na Zona Leste de Terezina é um ponto de arrecadação de doações de roupas usadas para o projeto The Street Store, loja de rua. Estas roupas e outras que serão arrecadadas serão entregues a moradores de rua. A advogada Adri Maria Moreira está participando pela primeira vez. Eu sou pelos grupos de WhatsApp e achei muito interessante. Eu acho que a sociedade precisa se organizar realmente, se mobilizar para tentar a melhoria das pessoas que têm menos oportunidade na vida para conseguir adquirir roupas, calçados, acessórios. Achei muito interessante a ideia, muito importante. Aí estou vindo colaborar. As doações são roupas, calçados, bolsas, acessórios, lençóis e toalhas. O Onildo é voluntário do projeto há quatro anos, desde que o The Street Store começou em Terezina. A ideia é que as pessoas que precisam vão lá e escolham. Não é a gente entregar qualquer coisa e ele é obrigado a aceitar. Ele escolha realmente o que eles precisam, provam e levam. E a gente também não limita a quantidade. Eles podem pegar o que eles precisarem. Quem também participa desde o começo do projeto é a voluntária Graça Sena. Esses três anos foram excelentes, desde o primeiro momento, que a gente tem tido todo o apoio da sociedade. E só aumentando. Cada ano vai evoluindo. E esse ano está sendo um momento muito importante. O Rodrigo Claudino conhecia o projeto das edições anteriores. Mas somente neste ano de 2018 pôde participar. Eu percebo que a cada dia o ser humano tem que ajudar o próximo, para ele poder viver bem melhor. Então acredito que você fazendo o bem ao próximo, mesmo que nos bastidores, mesmo que não sendo muito reconhecido, isso faz bem para o ser humano. Quando a gente está ajudando uma pessoa que está principalmente necessária, essas pessoas que não têm moradia, que não têm estrutura familiar, nem financeira, nem de trabalho. Isso é bem relevante. Outro ponto de arrecadação, além desta loja de brinquedos na Zona Leste, é a Pet Stop, na Avenida São Gonçalo, no bairro Santa Bárbara. As peças serão expostas aqui, na Praça João Luiz Ferreira, no dia 18 de agosto, e serão doadas para moradores de rua que se interessarem por ela. O projeto The Street Story surgiu em 2014, na África do Sul. E a ideia foi adotada por cidades de países no mundo todo. E depois de uma matéria como esta, só nos resta desejar uma excelente noite a você. E, é claro, mais uma vez, parabéns a todos que fazem Teresina, a cidade bela que ela é. Muito obrigado pela sua audiência. Lembrando que nós temos o nosso WhatsApp. Mande sua mensagem, sua foto, seu vídeo, a sua participação. A gente quer ouvir você. Nosso número é o DDD 86-999-11-2111. Anote na sua agenda WhatsApp da Udia TV. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Uma excelente noite para você de quinta-feira. E você já sabe, nos encontramos amanhã, aqui na sua Udia TV. Até lá! Risonha entre dois rios que te abraçam Rebrilha sobre o sol do Equador És terra promissora onde se lançam Sementes de um povo e pleno de amor Do verde exuberante que te veste Ó o sol que doura a pele a tua gente Refúgios cristalina em chão agreste Lírio ovalhado resplandente Verde que te quero, verde Verde que te quero, glória Verde que te quero, altiva Como um grito de vitória Verde que te quero, verde Verde que te quero, glória Verde que te quero, altiva Como um grito de vitória Verde que te quero, além da sua vida Verde que te quero, altiva